É o jogo das frases, todo final de bloco, a chefia da MTV manda uma frase pra gente criar respostas na hora. Pode vir, todos jogam, por favor. Se a gente for bem, essa prova vale mais pontos, eu acho. Enfim, sei lá. Não, a verdade não, mas tudo bem. O que não dizer antes de cometer um atentado suicida. Tudo bem. Dessa vez eu vou... Oi, alguém tem uma pilha pra emprestar? Não? Me vê o álbum duplo do Calypso. Esse é o pior atentado terrorista. Mas é suicida. Me vê o álbum triplo do Chitãozinho Chororó. O que você quer dessa vez? Eu quero a discografia do Latino. O que você quer fazer? Obrigado.